Galerichas, tudo bem com vocês? Vem com o meu canal, hoje eu tô com vocês de Robrox E hoje eu tô aqui pra mais um Jornal Adopt Me O segundo Jornal Adopt Me semanal do dia, né gente? E é porque o Adopt Me postou, né? Uma foto, uma foto não, um vídeo como sempre Sobre a nova atualização do Adopt Me E nesse vídeo tem tudo que vai chegar na sua próxima atualização Então bora sim, bora, tem patch novo, tem novos acessórios Então fiquem com a gente pra vocês saber tudo que vai chegar na sua nova atualização Que vai chegar amanhã às 12, às 1h da tarde E 6 horas tem um vídeo quentinho da sua nova atualização 12 horas tem um vídeo normalzito E às 7 tem mais um short pra vocês curtirem Então vamos aqui, gente, vamos começar Primeiro eu vou deixar o vídeo rolar com vocês, sem eu falar nada E depois eu fico pausando o vídeo, abaixo o som Pra me explicar mais sobre cada coisa Então assistindo aí de primeira visão Jesse aqui para dizer Happy Pride Month To celebrate, we're bringing you Pride-themed pet accessories Colourful new Pride furniture And a time-limited ultra-rare pet goat All the new pride pet accessories can be found on our pride staff You can get the pride glasses, the pride wings And the pride uplift bar flight pin Drive around the neighbourhood in style With the flying pride flag for only 250 bucks Three new pin badges have been added to the free pride pin board in the accessory shop We've added the intersex pride pin, the omni-sex pride pin and the genderqueer pride pin Your pets aren't the only ones you get to wear their pride flags this month Your pets aren't the only ones you get to wear their pride flags this month Express yourself with one of our 16 different pride flags your character can hold All of our pride furniture items are here to stay And we want them to be accessible for everybody So each item only costs 50 bucks The ultra-rare pet goat will only be available to buy for one week And costs just 249 robots The pride festivities will only be in game for one week So make sure you get everything you want before June 16th The event will arrive tomorrow, the 9th of June Check playadopt.me slash countdown For a countdown to the main event Então vamos lá, agora eu vou abaixar aqui o volume e vou explicar Coisa por coisa, vamos lá Aqui chegou, né, e já aparece um arco-ídeos assim Beleza É, feliz mês do orgulho E aqui, primeira novidade Vai ter um painel de arco-íris No centro central E gente, uma coisa que tipo assim Oi? Sabe por quê? O novo pet, né, que é o pet cabra Que a gente sabe pra fazer como conseguir de graça Amanhã, postar um vídeo curtir na atualização E depois como conseguir o pet de graça Igual que eu fiz com o cabra lá lado Mesmo tudo também E ele vai ficar aqui no lugar de ficar no lugar Então ele vai mostrar pra vocês já já Que vocês viram, né E aqui vai também ficar o arco-íris Eu gostei dessa ideia bastante Eu só que eu amei, eu amei Só que eu achei um pouquinho estranho, mas eu gostei E o que eu percebi? Eu percebi, gente Que essa parte aqui Sempre vai ter Pets novos Então todo pet de robôs de evento Vai ficar nessa parte? Não sei E aparentemente Eu achei meio dominho ou não Parece um sapo Então vamos continuar Aí aqui já tem os primeiros itens Já dá pra gente abrir um pouquinho Dos novos móveis Esse novo óculos E esse novo fone do orgulho Eu gostei muito desse fone Vou comprar com certeza Aí aparece a Narval brincando no quarto Com todos os móveis Uma cama LGBTQIA+, Esse painel Da bandeira Não sei que bandeira é Esse arco-íris, né E esse berço É berço Nossa, eu amei esse novo berço Nem parecia um novo berço Um berço É um berço Aí tem a cabra, gente O que que tem essa cabra? Essa cabra aqui vai ser um novo pet Não entendi Eu quase acertei porque eu chutei veado E parece Mas eu não entendi o porquê O pet se chama cabra Tipo Tá, né? Não tem cabelo no Adoptim Tá na ODIT Agora Não tem nada a ver com a trilhação Eu acho que foi por causa disso Que a cabra não ficou Com a trilhação de orgulho Eu acho que a cabra não faz parte Da trilhação de medo do orgulho É uma trilhação que ele ia postar depois E se incluiu Por isso que ele vai ficar lá no centro E não no lugar da trilhação Entendeu? Ó Aí aqui é o lugar da trilhação Nossa, gente Eu amei esse lugar da trilhação Ficou muito bonito mesmo Nú E tem muitas coisas, beleza? Ó Tem uma bandeira aqui Com várias bandeiras juntas Tem essas bandeiras que vai descurar na mão Esses Tupinhos de pets Esse coração aqui no meio Eu amei também, ó Esse coração no meio Mais bandeira Mais Decorações de pets A cabra Decorada com as coisas, ó Esse óculosinho, gente Eu amei Vai ser bem caro Porque o Adoptim mostrou Mais de mil vezes nesse vídeo Então vai ser muito caro E aqui A borboleta Eu não sei se isso aqui Vai ser feito na trilhação Ou já tem Pode ser que já Nossa, gente Óculos de novo É O óculos vai ser uns 300 mil E isso aqui, gente Vai chegar novas roupinhas Eu acho que Para as pessoas Se decorarem também Essa borboletinha Também para colocar aqui Né Colorida Beleza Vai ser 50 bancos dela Eu acho que é o item mais barato E esse novo móvel Eu amei ele, gente Uma coisa super Tcham e tal Tá vendo que a gente Pode comprar aquelas bandeirinhas Ou vai ser de graça Para a gente ficar levantando Esse aqui que é da bandeira Essa aqui eu acho que é da bandeira Lésbica E esse novo Transporte Que sai trilha colorida Amei ele também E a gente fica em pé E a gente fica em pé nele Ele é de Robux Ele é de 250 É não Ele é de Não, gente Palmas para o Adopt Me Adopt Me Eu te amo Adopt Me Eu te amo Só isso de Bucks Só isso de Bucks Só isso de Bucks Eu pensava que era Robux Tipo, eu olhei Do 250 Robux Beleza Um item Um carro super legal desse Vale a pena Para as pessoas que tem Robux Bucks Oi Nossa Obrigada, Adopt Me Obrigado mesmo Nossa, gente Meu Deus Tá muito barato Esse aqui Eu amei Nossa Eu vou comprar uns mil dele Com certeza Eu vou querer comprar Do da Trovação Talvez eu farme um pouquinho hoje, né Eu acho que não vou conseguir comprar Não, mas as cores que eu quero Eu acho que eu vou conseguir comprar Porque eu tenho dois mil Bucks Então eu acho que As coisas que eu quero Dá para me comprar assim Beleza E aqui, ó Aqui é um negócio que já tem Que chegou no ano passado Em comemoração ao mês do orgulho No ano passado Chegou esses Pins E móveis, né Não, móveis chegou não Chegou só pins Foi só pins E chegou mais três pins Esse Esse E outro Que eu me esqueci Qual é Ó esse Que eu mostro para vocês Ah, esse aqui debaixo Vai chegar o do Intexet E tudo mais Aqui eu posto Com a bandeira Essa bandeira aqui É a bandeira bi Essa aqui é a não binário Não me lembro Essa aqui É a lésbica E essa é a sexual Beleza Muito bom, gente Nas bandeiras Respeito, eu estudo Bom, aqui chegou Vai ser diversas Novas bandeiras Vai ficar levantando Eu gostei muito Essas bandeiras Gente, muito, muito, muito Muito Não vai chegar É um tanto De um lado E um tanto Do outro Eu acho que vai ser De graça, tá Ou vai ser de graça Ou vai ser de um bucks Porque eu adoro Essas coisas Que não quer dar Corra de graça Então tem que Então é tipo de graça mesmo Só que ele não quer dar de graça Aí um bucks Entendeu Então eu acho que é isso Vamos lá Aí vai chegar novos itens Esses novos quadros Mesinha Isso aqui É fidadão Para com eles Isso aqui Aí Esse sofá também O que eu consegui ver Até agora Foi isso De tema Foi isso A geladeira A geladeira Essa bandeira É Esses Copinhos Para pet Mano Uma superta alivação E é só 50 bucks Tá a geladeira Tá bem barato Tá Ele vai ser ultra raro O pet vai ser o gut Que vai ser a cabra E ele vai ficar por um mês Ele vai ficar por um mês Eu não sei se ele vai ficar por um mês Junto com a alivação Eu acho que sim Sabe por quê, gente? Porque É o mês Do orgulho Tanto que o tal O ferrato alivou Chegou na passagem E vai ficar do dia 1 Ao Dia 31 É o mês do orgulho É o mês do orgulho Entendeu? Então é o mês todo Então vai ficar por um mês todo Até o outro mês No caso, né? Vai ser 249 rubux Eu achei carinha Para ser um pet Não, não Não é caro não Acabei de lembrar O preço do panda E o panda é outro raro Não, não é caro não É, dá para comparar assim Vocês, né? Porque Tá, e os novas acessórios Tem esse óculos Como se a gente ficou Isso aqui vai ser mil reais Certeza Dois mil bucks Esse negócio aqui Já apareceu também E esse negocinho Só que vai ser mais barato O brinquinho A brinca é caro, né? É A brinca é caro É aquela debaixo do arco-íris Rodando Rodando E é isso? Foi É isso Eu gostei muito Desse Pera Gostei muito Desse 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 Vídeo Que ele fez Todo mundo levanta na lavadeira Eu amei, gente Mas deixe o vídeo Me satisfaz muito O like, gente Amanhã Chega a atenção do orgulho Beleza Não se esqueça Amanhã tem Vídeo novo no canal Então Beijo Fui Fui Espero Beleu